Ah, olha que legal, antes da gente fazer esse bate-volta, o Renato Braga perguntou o seguinte, Paulo, conta para nós como é a sua rotina de estudos e o que você tem lido hoje? Eu sabia que ia ter essa pergunta, por isso eu trouxe os livros que eu tô lendo, né? Porque essa pergunta é básica, né? Cara, rotina de estudo, eu preciso confessar pra vocês uma coisa, as pessoas olham pra mim e acham que eu sou uma pessoa muito organizada. Eu não sou tão organizado com algumas coisas, com algumas outras eu sou meio chato, mas com relação a estudo, eu sou uma pessoa que não tem um método assim, assim, ai Paulo, quando que você estuda? Bom, eu estudo quando sobra tempo, e quando sobra tempo? Bom, pode ser porque eu acordei mais cedo ou porque eu dormi mais tarde, né? Ah, mas e de manhã você estuda? Não, eu não estudo, por quê? Porque eu tenho que servir a igreja, né? À noite, não, as crianças estão em casa, eu tenho que comer com elas, eu tenho que brincar com elas, eu tenho que fazer lição com elas, eu tenho um monte de coisa, né? Então, quando me sobra tempo, né? Então, eu sou, pra frustração de muitos, eu sou desorganizado na minha forma de estudar. Quando eu estudava, quando eu estudei pro meu mestrado, eu era muito mais regrado, sabe? Eu tinha, eu tinha aquelas tabelas, né? Aquelas, como se chama? Aquelas tabelas que dividem segunda, terça, quarta, quinta e pelos horários, né? Um cronograma, eu tinha cronograma assim, pros meus, isso, pros 10 minutos de descanso, tava lá. Então, eu acordava às sete, tinha uma hora pra orar e pra fazer devocional, e depois eu começava a estudar, e eu estudava com o relógio do lado, né? Cumprindo todas as matérias que eu tinha que estudar, pras provas, mas depois que eu terminei de estudar, isso daí virou, isso virou história. A vida real, na vida real a gente não consegue fazer isso, e eu quero incentivar, e eu quero dizer pra vocês, ó, não fique muito preso a método e a cronogramas de estudo. Faça conforme você tiver tempo e de acordo com as suas possibilidades. Tinha épocas na minha vida que eu era, eu fui 10 anos bancário, né? Antes de me aventurar a ser teólogo. Eu era bancário. Então, eu gastava uma hora e meia pra chegar no banco. Eu saía da Zona Sul pra ir lá pra Pinheiros, né? Pegava metrô, baldeação, um monte de coisa, né? Então, era uma hora e meia que eu tinha pra estudar. Então, eu carregava o meu Kindle e lia o trajeto todo, e pra ser bem sincero, foi uma das épocas que eu mais li livro na minha vida. Legal. Porque eu tentei aproveitar esse tempo. Quando, e em São Paulo, quem vive em São Paulo sabe que é ou engarrafamento ou problema de condução. Você perde metade da sua vida só se locomovendo. Mas eu resolvi aproveitar. Então, eu ficava em pé no vagão, né? Me escorava numa parede e ficava lá lendo, 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 lendo. Às vezes o negócio que eu tava lendo era tão legal que eu perdi a estação, tinha que voltar. Essas coisas aconteceu bastante. E eu estudava assim. Eu estudei assim durante quatro anos dos meus anos de seminário e sempre tirei nota boa, né? Então, é o foco e empenho naquele momento que você tem pra estudar. Se for dez minutos, não tem problema. É o que eu falo, né? Ai, pastor, eu não tenho tempo pra ler a Bíblia. É mentira, né? Eu já posso falar, né? É mentira sua. Você não tem nem dez minutos pra ler a Bíblia. Você tem uma hora pra ficar zapeando no TikTok e você não tem esse tempo pra ler a Bíblia. Então, você tem quinze minutos pra ler a Bíblia. Lê a Bíblia. De forma disciplinada, de forma, sabe? Com coração. É aquele tempo que você tem, faz isso. Tem pra você orar. Enfim, eu não tenho muito um método de estudo. Isso se reflete também na forma como eu leio livros. Então, ai, qual é o método que você usa pra ler livro? Eu simplesmente leio. Os livros mais difíceis, eu leio mais devagar. Os livros mais fáceis, eu leio mais rápido. E se eu não entendi o capítulo, ou eu pulo, ou eu leio de novo. Então, vai depender muito do meu momento, né? Eu tô com... E eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Então, às vezes, você demora pra terminar um. Mas como você tá lendo vários livros ao mesmo tempo, chega uma época que você finaliza uns 10 livros de uma vez. Em uma semana, você termina de ler uns 7 livros. E você atualiza. Rapaz, eu não cheguei nesse nível ainda, de uma semana, uns 7. Eu tenho livro espalhado no meu escritório, na igreja, aqui, no meu estúdio, lá embaixo, na sala. Até no carro tem. No carro eu tenho Kindle lá. Em cada lugar, aonde eu estou, eu tento levar um livro. Porque se me sobrar tempo, eu leio alguma coisa, né? E, às vezes, eu leio com necessidades dirigidas. Por exemplo, eu tava fazendo um estudo no Sermão do Monte. Eu tô lendo esse livro aqui, que são as exposições do D.A. Carson, Sermão do Monte, né? Que eu tô lendo. E eu procuro ler, por exemplo, alguns lançamentos que as editoras me mandam, né? E o bom de ser influenciador é que você recebe essas coisas de graça, né? E você acaba se beneficiando disso. Eu tô lendo uma obra muito legal do Gordon Fee, escutando o Espírito no texto, já li mais da metade dele. Tem uns insights muito legais, né? Gordon Fee, lembrando que é um erudito do Novo Testamento de tradição pentecostal. Eu fiz uma viagem pra Israel, né? Alguns meses atrás. E eu tive que fazer um esforço para digerir o fator Israel dentro da minha teologia. Reafirmar certas coisas, ver como que é a percepção de outras pessoas. E um livro que eu tô lendo agora é o livro do Por Amor de Sião, aqui do Franklin Ferreira. Que ele faz um arrasoado dentro da tradição reformada, de como os reformadores, de como certos nomes dentro da tradição puritana enxergavam Israel dentro, principalmente da sua teologia, da sua escatologia. Um livro que eu tô lendo bem devagarzinho pra saborear aos poucos é a biografia do Timothy Keller, né? Legal. Sua formação espiritual e intelectual, né? Lançamento da Thomas Nelson Brasil que eu recebi também. Muito bom, né? Timothy Keller é um ator que eu gosto bastante. Um livro que é aquele livro que te desafia. E sempre você tem que ler um livro que te desafia. Principalmente nas suas posições teológicas que às vezes entram em conflito com as posições que você já crê. Mas um livro que eu tô lendo que faz isso é a Bíblia Desenterrada. A nova visão arqueológica do antigo Israel e das origens dos seus teus sagrados. Então se é nova visão, você já meio que já sabe o que a pessoa vai falar. Então os autores vão levantar várias incongruências em termos de data, em termos de eventos históricos, dos achados arqueológicos que nós temos até então, né? E fora uma série de outros, né? Tem livros que eu... Ah, tem mais aqui, ó. Tem alguns livros. Então você vê que eu tenho vários livros, né? Um que eu vou começar a ler. Esse daqui é a Igreja Local e a Música no Culto, do Felipe Fontes e do João Almeida. Excelente aí, bicho. Esse daqui eu também ganhei de presente. Eu comecei a folhear esse daqui, Crucificação, do... Eu acho que é Fleming... Fleming English. Que é que, tipo, é um livro que teve muita boa aceitação quando foi lançado em língua inglesa e agora tá aqui. Alguns livros, por exemplo, que me ajudam a fazer um CPD, né? A gente tá fazendo a exposição de Marcos, por exemplo. Aqui tá Marcos, do Grant Osborne, né? Comentário expositivo, né? Cara, essa série é muito boa. Eu tenho... É muito boa principalmente dos pregadores, né? Isso. Os pregadores. Né? Tem o... Esse daqui, Idolatria Política, que eu já li. Eu já li porque eu fui um dos que ajudou a fazer algumas correções no texto. Que legal, cara. Desse livro do Iago aqui, que eu também recebi que ele me mandou. E um que também tá guardado pra eu ler, eu vou ler brevemente, é esse catatal aqui, né? Do Richard Balcom, O Mundo Cristão em Torno do Novo Testamento, né? Então, você vê, aqui já tem uma pilha razoável de livros que eu leio assim... Quando me dá vontade, eu pego um pra ler. Uhum. Pra você ver que eu não tenho uma vida disciplinada. As pessoas falam assim, ah, mas você é oriental, você deveria ser disciplinado, né? Eu sou oriental só na... Só proforma, né? Porque eu sou brasileiro, inclusive, de nascimento. Então, brasileiro já avacalha tudo, né? Então, a gente vive na bagunça e tenta se achar.